Bora lá, já adianto o que eu vou ser polêmico, não vai ter nada de politicamente correto não, eu vou abrir o jogo para vocês e a gente vai conversar e analisar os dois cenários. Então aqui a gente vai pensar, a primeira coisa que a gente tem que ver é a distância máxima da ventilação do desconector, que pode ser uma carcinada, uma bacia sanitária, tabela 1 da BNTNBR, que é o 3160. Visto isso, a gente percebeu que o manual de ventilação não conseguiria atender todos os aparelhos. O que a gente vai ter que fazer? Então, você vai ter dois a mais de ventilação para atender cada desconector. Então, vamos imaginar aqui uma hipótese onde a gente tem uma bacia sanitária e uma carcinada no banheiro, beleza? E por conta da distância, eu precisei ter dois camadas de ventilação. A primeira opção seria a gente fazer um ramal e o segundo ramal aqui, um para cada ramal de descarga, independente de conectar aqui a coluna de ventilação, conectar acima do nível de transbordamento. Quem quer esse nível de transbordamento aqui? Qual que é a altura seria isso? 15 centímetros acima do topo do aparelho, que é o desconector ali com mais alto. Então, quem seria a decisão? A bacia sanitária, que incentiva acima da bacia sanitária, beleza? Feito isso aqui, o melhor cenário possível, já adianto, essa é a melhor solução, beleza? Então, aqui, vamos pensar aqui um caso hipotético de um entupimento, de uma obstrução na rede. Então, foi obstruída a rede aqui. O que vai acontecer? O esgoto vai encher. E, daí, ele vai transbordar pela bacia sanitária, acima do topo da bacia sanitária, aqui, beleza? Abaixo dos que incentiva isso daqui, tá bom? Mas, aqui, nesse trecho, o que vai acontecer? Até chegar a transbordar, aqui vai encher o esgoto. Por isso, isso daqui precisa ter um aclírio de 1%, para depois esse esgoto voltar para dentro da rede, beleza? Só que, antes de juntar aqui, ele vai transbordar ali. E o que vai acontecer com a nossa taxa disponada? Ela não vai estar nem aí, tá? Nada vai estar acontecendo. Por quê? Porque ela está protegida. Mesmo cenário, agora, sem ter ramal de ventilação, sem ter árvore de ventilação. Aqui embaixo, um único ramal captando todos os dois são mais de descarga, um ramal de ventilação. Então, aqui não estou e aqui não estou. Mesma obstrução aqui, beleza? O que vai acontecer? Vai transbordar, vai encher e vai passar também ali pelo topo da bacia sanitária. Mas, antes que isso aconteça, ele vai encher aqui e vai vir para cá, até a altura ali da bacia sanitária e vai vir para cá. E daí, esse ramal de descarga da caixa disponada é para receber esgoto de bacia sanitária, que é de 100 milímetros? Não, pode ser até menor, né? Aqui, normalmente, ele está trabalhando com 50 milímetros. Olha o problemão que a gente vai estar arrumando para essa rede, né? Então, ó, a gente vai trazer para cá. E a caixa disponada, o topo dela está mais baixo do que a bacia sanitária? Sim, vai voltar tudo efluente de bacia sanitária aqui e transbordar antes por aqui, antes de transbordar aqui, porque está mais baixo. Então, ó que bagunça ficou nesse banheiro por conta disso daqui, tá? Então, por isso que é importante a gente fazer isso. Mas, vamos lá. Pedro, você sempre faz isso. Você nunca utiliza essa solução. Pensando só em ventilação, essa solução também funciona. Pensando só na ventilação, porque está fazendo ar para cá e para cá. O problema é quando tem uma obstrução e um sobrecarregamento aí, um transbordamento de esgoto para os nossos samais. Agora, vamos lá. Eu tenho um ambiente que tem várias caixas disponadas. Vamos pensar no vestiário, por exemplo, né? Ou um outro lugar que tem vários desconectores. Eu não consigo fazer várias alças. Daí, às vezes, dentro de um mesmo ambiente, eu adoto essa solução. Por exemplo, lá, só para caixas disponadas. Então, são três caixas disponadas. Então, beleza. Então, eu faço isso daqui, isso daqui, isso daqui. Mas eu não posso misturar caixas disponadas com bacia sanitária. E também, outra coisa que eu não faço é fazer essa ligação abaixo de ambientes diferentes. Porque eu também não quero que um transbordamento de esgoto vá para outro ambiente. E quando a gente pensa em pré-desgoto, vários pavimentos. Essa coluna coleta de vários pavimentos. Aí, de jeito nenhum. Daí, só alça. Apenas alça. Então, sem discussão, qual que é a melhor solução? Alça. Independente se está dentro mesmo do ambiente, se está fora e tudo mais. Essa daqui funciona, a ventilação funciona. Mas daí, se você for usar, daí eu já falo, né? Faz uma análise. Coloque ali aparelhos iguais. Tipo, ah, só para ser sanitário. Ou só carcifonar. Porque está tratando do mesmo esgoto. Tá bom? E não variar de ambientes e nem muito menos entre pavimentos e unidades autônomas diferente. Beleza, pessoal? Então, não é que não funciona. Mas é uma solução extremamente inferior. Que pode dar muita dor de cabeça. E causar muito estrago. Ainda mais quando a gente está trabalhando com aparelhos sanitários aí diferentes. Dentro dessa mesma ventilação. Acho que dá para explicar um pouco melhor. E entender aí por que essa solução é a melhor. Mas é um exemplo, como eu falei. Se for no mesmo aparelho, eu também utilizo. Estou utilizando só no carcifonato. E beleza. É um esgoto. O mesmo tipo de esgoto que ele ali está recebendo. Tá bom, pessoal? Então, acho que tenha ajudado vocês. Foi uma excelente pergunta. E deu para a gente explorar um pouquinho mais desses dois assuntos aqui. da ventilação e da alça de ventilação. A importância dela dentro da nossa rede. E dê para a gente explorar um pouquinho mais desses dois assuntos aqui. E aí